É isso aí? Não, colocar chapéu. Vai tirar uma roupa e colocar outra, como não? É chapéu, Laura, somente. Tá bom. Tá o que, viu? É isso aí, minha gente, daqui a pouco o filho de Mato Grosso vai voltar pra cantar. Bonito pra todos vocês. Gente, o programa está no ar, não pode parar. E se eu ficar nervoso, rapaz, o bicho vai pegar. Ô, você deixou a moça meio típida, coitada. Ela não vai tirar roupa, ela vai pôr chapéu. Ela vai tirar a roupa pra vestir outra, e como não? Agora nós vamos trazer este grande cantor e compositor, que canta como nunca. Vamos trazer, chama o nome dele. Pera aí um pouquinho, ele não vem no nosso programa há muito tempo. Muito tempo. É, demora pra mim, ele tem muito compromisso, muito show. Nós encontrou com ele no programa do Lucas de Alencar, intimamos ele, e eu e ele vem. É, que sonsa, entra aqui, é pra mim. É aí, garoto. Barulho, barulho. Boa tarde, pessoal. Mais uma vida aqui. É isso aí. Brasil na cabeça, depois de amanhã, terça-feira. Opa, vamos fazer pra isso. Vamos recuperar a briga. E solta o som. Vai lá, vai Brasil. Brasil! 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 Se embora, se embora, te fez de amarelo, já pintei a cara e também a rua. É hora, é hora, é hora. Faz mais um gol Brasil, meu Brasil, que a casa é sua. Se bora, se bora De verde, amarelo, já pudei a cara e também a rua É hora, é hora, é hora Vai, vai, mais um gol, Brasil, meu Brasil, que a festa continua Rumo, rumo ao Exa Arruma que essa casa é nossa Rumo, rumo ao Exa Arruma que essa casa é nossa Se bora, se bora De verde, amarelo, já pudei a cara e também a rua É hora, é hora, é hora Vai, vai, mais um gol, Brasil, meu Brasil, que a casa é sua Se bora, se bora Se fez amarelo já pintei a cara e também a rua É hora, é hora, é hora, faz mais um gol Brasil, meu Brasil, que a festa continua Rumo, rumo ao Exa, a ruma que essa casa é nossa Rumo, rumo ao Exa, a ruma que essa daça é nossa Rumo, rumo ao Exa, a ruma que essa daça é nossa Rumo, rumo ao Exa, a ruma que essa daça é nossa É nossa, é nossa Sucesso, sucesso, sucesso Rapaz, você 2x0, Brasil contra Alemanha Vamos recuperar a saúde do Neymar Descontrando ganha, não ganha esse jogo aí Isso aí, vai mais uma, música Força Neymar, estamos com você Saúde para ele, saúde para todos os brasileiros, vamos lá É, só é uma só, né? Muito bem Espera aí, deixa a sua fonte de contato, rapaz 011-3902-4256 É, fala aí, rapaz Vai perder muito tempo aqui, vários lugares aí Não pode falar, você tem outro show para fazer? Por enquanto não, por enquanto não É só divulgação Exatamente, estou lá, estou lá É só divulgação, né? Então, abração, apareça mais vezes, está ok? Fiquei feliz em voltar, sem voltar aqui na nossa Amaral, TV Eu agradeço E vai Brasil Vai, volta aqui Vai Brasil Estamos aí Vai Brasil Chique no último Maravilha Viva nós e viva tudo Viva o Chico Barrigudo Leira, o programa está lá Não pode parar Exatamente Tem que, agora vai ver Vamos mandar um grande abraço que ele está aqui presente O nosso querido palhaço É, o Pop É, João tem beijos e abraços Palhaço Pop Um beijão para você, Pop Pop Agradecer também o nosso técnico O vovô Amaral O Carlos, o Carlos fotógrafo do vovô Amaral Amaral TV também Também o Marcos Caputo É, o Caputo Ele é o assessor do vovô Caputo, como é que é? Marcos Caputo Caputo Ele é o assessor do Amaral TV Vem aqui, Marcos Vem, vem aqui Correndo, vem rápido Pra cá, pra cá Vem cá Vem, correndo Correndo Vem, seu filho de uma égua Vem aqui Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tudo bem com você? É brincadeira Vem cá aí, fica aí Fica aí Tá tudo bem? Pega esse microfone aí E diga aí você Sempre colabora aqui com o nosso querido vovô Amaral Com o Amaral TV Parabéns E com todos que precisam de você Você sempre tá aí juntinho, né? Isso é magnífico É bom demais Obrigado, Loro Obrigado, Leia Tudo bem com vocês? Tudo bem, que prazer Muito obrigado Por essa oportunidade Mais uma vez É Vocês aqui, né? Você tá participando Você tá participando do Você tá participando do negócio do Então aí, como é que é a escolinha? É a escolinha dos anormais Todas as quintas Às 20 horas, né? É Na amaraltv.com.br Muito bem E diga aí, rapaz Quer mandar um beijo pra quem você deseja? Eu mando beijo a todos os internautas Aí, falar do meu programa também Todas as terças Às 20 horas, né? Eu não sabia É, meu programa Que hora que é? É às 20 horas Todas as terças Todas as terças Às 20 horas Aqui na Amaral TV Amaral TV Bom demais Parabéns, viu? Muito obrigado pela oportunidade Muito bom Telefone, telefone Telefone é 7827-0435-Nextel Beleza Tem o meu face também Marcos Munhoz Caputo fez Com a gente aí Muito bem Parabéns, viu? Obrigado de coração Você merece, viu? Muito obrigado Você merece apoio, viu? E apoio nós damos Pra todos vocês E você principalmente Um beijo Um abração Tchau, tchau Um abraço Se eu fosse uma garota Eu ia te beijar, cara Mas não sou garota Eu não vou te beijar, não Vai pra lá Eita, nós É isso aí, né? Agora, quem é a próxima atração? Vamos chamar aqui pra cantar bonito Esse amigo Que de vez em quando Aparece aqui na Amaral TV Valtinho O Boêmio Valtinho O Boêmio Vem aqui, garoto Quem? Quem é que vem? Não tá pronto ainda Não tá pronto não Então Vem, Valtinho Vem aqui, Valtinho Vamos conversando Vamos conversando Enquanto o vovó arruma lá Tá tudo bem? Vira aqui Bota pra cá O povo quer te ver E aí, como é que tá? Os shows por aí As apresentações Por aí afora Graças a Deus Melhorou pra mim Depois que eu vi Melhorou o programa, viu? Ah, muito bem Agenda tá cheia? Agenda tá A gente tá aí De todo final de sábado Nós vamos fazer um showzinho Fala Eu e o Carlinhos Bossa Nova Beleza E nós estamos aí Na andância, né? E a minha agenda Valtinho Tá tão cheia Que eu já fui convidado Pra fazer show na Lua E estamos só aguardando O Malufo construir um viaduto Até lá Pra gente ir Pra agendar o dia Sete e a hora Pra chegar lá É mesmo? Claro que nós vamos fazer Você quer ir pra Lua também? Ah, a gente vai Muito bem É bom demais Tem que brincar Mas o programa é um programa sério? Você viu? Eu tava vendo uma coisa aqui Você viu que é um programa sério? Espanha por quê? Você é brasileiro ou não? Porque a Espanha é o seguinte É Brasil misturado com a Espanha Porque o Brasil realmente Se não fosse a Espanha Trazer tantos empregos aqui pro Brasil Nós não tava aqui numa boba, né? Tá vendo só? Que gera muito emprego no Brasil É bom a gente perguntar, né? É, essas coisas é boas Criado na hora Mas a gente chega lá, né? É isso aí? É É, nosso querido cantor Vanderson Tirando foto, né? Tirando foto lá É, chegou um grande cantor E um grande amigo, viu? Beleza lá É, eu sou fã dele Realmente Eu também sou E da Viviana Sousa, filha dele Tá prontinho aí? Não tá não, rapaz Indiçou a coisa Então ele tá preparando É, rapaz Toca fogo na fogueira Que nós chegamos lá Vovô Amaral E o tempo passa, vovô O programa é ao vivo É mesmo? Falou lá Hein? Não vai Mas nós vamos Nós vamos prozeando aqui Vamos prozear Já fala o teu telefone Já Falou o teu telefone Eu não falei, vou falar agora É 34997941 Ligou pra gente e nós vamos lá Ó, sem dúvida Vai eu e o Carlinhos Bossa Nova Que acompanha eu no teclado E canta também, meu Você é boêmio, né? Canta e encanta Você é boêmio, né? E eu vou lá cantar umas boemias Umas coisas assim Tu já foi raparigueiro pra caramba, né? Uh, eu gostei Às noites, na madrugada, né? É? Já comeu perereca? Uh Eu inclui um sapo e comi uma perereca Rã frita Você já comeu rã frita É, rã Arranca Não, ele continua raparigueiro Esse safado aí É, tá vendo? Olha, olha o que a Leia vem falar no ar Ele disse que vai descontar Como chegar em casa Eu ouvi tudo, mas não sei mais me contar Já tô sabendo Só que tem uma coisa A Leia fala isso aí no ar Aumenta muito a produção E eu acho bom Tá bom? Solta o som, maestro Solta o som Por isso que vai ficar comi uma perereca Uuu Quando eu te conheci Do amor e desiludida Fiz tudo e consegui Dar vida a sua vida Dois meses de aventura O nosso amor viveu Dois meses com ternura beijei Os lábios teus Porém eu já sabia Que perto estava o fim Pois tu não conseguias Viver só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha voz há de ouvir Ferindo um coração Boveca capiçada Boveca capiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dor Teus olhos tem veneno Se queres que eu sofra É grande teu engano Pois olha nos meus olhos Vem que não estou chorando Boveca capiçada Se queres que eu sofra É grande teu engano Pois olha nos meus olhos Vem que não estou chorando Quando eu te conheci Do amor desiludida Fiz tudo e consegui Vem dar em vida Sua vida Dois meses de aventura O nosso amor viveu Dois meses com ternura beijei Os lábios teus Porém eu já sabiam Porém eu já sabia Que perto estava o fim Pois tu não conseguias Viver só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha voz há de ouvir Ferindo um coração Boneca capiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dor Teus olhos tem veneno Se queres que eu sofra É grande teu engano Pois olha nos meus olhos Vem que não estou chorando Se queres que eu sofra É grande teu engano Pois olha nos meus olhos Vem que não estou chorando 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 Bom demais Rapaz, naquela época, né? Lembra daquela época? Era bom demais Rapaz, ainda lembro, rapaz Naquela época Era uma época Eu ainda morro disso Sem dúvida mesmo Eu ainda morro disso, né? É bom demais Ainda tem mais? Tem mais Vai vai, João Vamos lá Valdinho, boêmia Mandei flores pra ela E ela jogou beijos pra mim Ela é da cor da noite É o amor que nasceu pra mim Mandei flores pra ela E ela jogou beijos pra mim Ela é da cor da noite É o amor que nasceu pra mim Seu sorriso é tão lindo Parece a lua lá no céu Com o seu jeito de engosto E os seus lábios doce mel Quando amanhece Ela parece sorrindo pra mim O seu amor iluminado Me aquece e me deixa feliz Seu sorriso é tão lindo Parece a lua lá no céu Ela é da cor da noite Seus cabelos me chanem Quando amanhece Ela parece sorrindo pra mim Com o seu amor iluminado Me aquece e me deixa feliz Seu sorriso é tão lindo Parece a lua lá no céu Ela é da cor da noite Seus cabelos me chanem Ela é da cor da noite Seus cabelos me chanem Ela é da cor da noite Seus cabelos me chanem Eita coisa boa É tudo que a gente quer E o povo gosta Os internautas do Brasil e do mundo Aqui na Amaral TV Todo mundo ligadinho Rapaz, parabéns Valtinho Eu que te digo isso Pra esse programa bonito que você tem Obrigado E a apresentação desse pessoal Que tá por aqui Que já se apresentou Olha, magnífico E aí fala aí o telefone seu Onde você apresenta o programa Se não tá apresentando ainda Conta pra nós O telefone é 34997941 Tá ali no rodapé Tá na rodapé Você ligou, nós vai E vai também comigo Nos showzinhos por aí Que a gente faz O Carlinhos Bossa Nova Ele tá nos assistindo Ele tá lá ao vivo e a cores E ele vai comigo também Eu vou com ele Nós vamos cantar Ele canta muito bem também Músicas românticas, né E eu canto também A volta do Moemi Moemi, aqui me tens Deixa pra lá É Eu fui Você falou em show Eu fui convidado Pra fazer show na Lua Mas tem que aguardar um pouco Porque estamos aguardando Pra o Malu Construir um viaduto pra lá Pra gente ir até lá E também tem que esperar Inauguração de uma padaria É, também E o português vai inaugurar É na Lua Lá não tem esquina A Lua é redonda Aí não tem jeito Mas já escoma um projeto Muito bem É isso aí, Valtinho Tenho certeza que o vovô Amaral vai, viu Vai, vai Vovô vai com nós Ele é filho de português Mas o vovô Amaral vai com nós Vai em Campinas No dia Nove de setembro, né vovô Lá no Carlos Dias Receber troféu Em homenagem em nome do nosso saudoso Beto Carreiro Beto Carreiro Beto Carreiro É isso aí Eita coisa boa Uma coisa eu te digo pra você Seu programa tá iluminado Obrigado, viu É bondade Todos nós agradecemos Nós agradecemos A filha de Mato Grosso e as suas balharinas As suas balharinas A filha de Mato Grosso e as suas balharinas Esse não é o programa de Chacrinha Mas aqui é Chacrinha É Chacrinha Aí garota Eita, vem pra cá Verde e amarelo Segura lá Segura lá Segura lá Segura lá Céu azulado Mundo encantado Nossa galera está botando pra quebrar Brasil, Brasil, Brasil O futuro segue nessa canção No meu país tem gente de morocados na fãs Aqui tem paz Não existe guerra É um tesouro A nossa terra Todos que chegam São nossos irmãos Todos unidos Em um só coração Salve a morena Salve a morena Salve a morena Salve a bolacha É a marinha Da nossa terra Vem tantos mil É solenário E salve o Brasil Brasil, Brasil, Brasil 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 E agora Brasil Brasil, 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 Brasil Música Salve o Brasil, a lorinha, salve a lorinha, salve a mulata, é a rainha, na nossa terra, em tantos mil, é solenagem, salve o Brasil. Brasil, 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 morro também mais! Fique no rol! Brasil, 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 Brasil! A lorinha do rondeiro vai a minha salvação, para o rosto de rondeiro meu arco de rondeiro. Essa festa é do torneio É a festa do ordeão E daqui a pouquinho, plano Bileguini Você vai ver mais Magamor de Rópez Essa festa é do torneio É a festa do ordeão O barrigo é o pioneiro Nem é de todo mundo inteiro É o galvão e a cena mais O peão de boia-deus A volta e o cinturão E o lenço no pescoço Encontra a boja-fino O galvão é corajoso Essa festa é do torneio É a festa do peão O barrigo é o pioneiro Nem é de todo mundo inteiro É o galvão e a cena mais E essa festa é do torneio É a festa do peão O barrigo é o pioneiro Nem é de todo mundo inteiro É o galvão e a cena mais É o galvão e a cena mais O Brasil fica no mar, o mundo vai voltar Que é o pão boi assim na mão Essa festa é do romeiro, é a festa do oceão No barrigo do céu, no pirômetro, no rio Que é o pão boi assim na mão Ele entra no ticadeiro com Deus no coração Sucesso! Vem pra cá mulher! É sua missão, lutar pela vitória Ele arrisca a sua vida E no pincel da medalha com sua missão cumprida Essa festa é do romeiro, é a festa do oceão No barrigo do céu, no pirômetro, no rio Que é o mundo inteiro, o cowboy assim na mão Essa festa é do romeiro, é a festa do oceão No barrigo do céu, no pirômetro, no rio Que é o pão boi assim na mão É isso aí, garoto! A prazo, gente! Aí, barulho, mais barulho, mais barulhos! É isso aí, muito obrigado de coração, rapaz É boa, canta muito Fala alguma coisa, amor Fala aí, Fala aí, Fala aí, Fala aí Essa música fez homenagem ao Brasil por ser brasileira O nosso Brasil é um país que adora todo mundo Todo mundo que chega do outro lado Muito bem Os outros países estão bem recebidos aqui no Brasil Muito bem É um país maravilhoso para todos nós Ele merece a nossa música Muito bem, agora vocês não vão sair daqui Esse microfone entrega para a Leia Agora aquele lado, ele que está aí Que a Leia vai se despedir Eu também, vocês não saem Vamos todos juntos E todos que se apresentaram Ou que não se apresentaram Vem até aqui, por gentileza O Ivan e todo mundo E... Vem aqui, Vanderei Souza Todo mundo, vem aqui, meu amigo Vem vocês Daqui a pouco Vem lá, me neguinho Pera aí, para um pouco Pera aí, vovô, vou me despedir Vai Obrigada, internautas Obrigada, Brasil Obrigada, mundo Sucesso, sorte, Brasil Vamos ganhar a Copa Obrigado por mais este programa E até o próximo programa, se Deus quiser Obrigado, vovô Amaral Obrigado, a técnica Todos vocês e o Brasil Uh, todos nós